Música Fala aí galerinha ligados aqui na Games, no Tudo Beleza com vocês Vi toca hoje aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo de GTA aqui pra vocês pessoal E se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo, já se inscreve aí, já deixa seu like Ativa o sininho das notificações e só ajuda a nós a crescer aí no Youtube, beleza pessoal? Então galera, esse vídeo é o seguinte galera, eu vou estar mostrando pra vocês aí O melhor bug de dinheiro aqui do GTA V pessoal Eu conheço vários bugzinhos assim de dinheiro aqui do GTA V Mas esse é o que eu considero o melhor, eu faço ele várias vezes Então eu vou estar mostrando pra vocês, beleza pessoal? Eu vou estar indo aqui no local Mas antes também eu quero te deixar um recado pessoal Se você já é inscrito aqui no nosso canal Não assiste esse vídeo porque é um vídeo que eu faço direto Talvez você não vá gostar Então se você já é inscrito no nosso canal Vá assistir outros vídeos, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu acabei de postar galera Um filme na verdade galera, de Good or for 2 Que eu fiz ele o filme todo dublado galera Não é filme né? É todas as cutscenes do jogo dubladas, entendeu? Em HD galera Então tá sensacional o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição E é nóis Galera, esse daqui é o melhor bug de dinheiro que tem aqui do jogo, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui a localização Não é aqui exatamente, mas é bem próximo aqui assim ó Eu vou marcar aqui, ok? Já vou indo lá Fazer a curva aqui Beleza galera? Então esse é um bug de dinheiro galera Esse é um bug que vai estar te rendendo aí 25 mil Mas é infinitamente, entendeu? Você pode fazer várias e várias vezes, entendeu? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal galera Com esse bug Eu só tô mostrando ele porque foi um vídeo que eu pensei na minha mente É um vídeo que as pessoas gostam Se você tá precisando de dinheiro no GTA né Você vai pesquisar no Youtube galera E eu tô fazendo esse vídeo por isso, entendeu? Não é um vídeo pra... Pra você que é do meu canal e já é inscrito galera Esse vídeo você com certeza deve ter visto, beleza? Mas é um bug da maleta galera De 25 mil Eu vou estar indo lá Eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo Do começo ao fim Como que faz, beleza? Então galera, já fortalece nós aí Já ajuda o nosso canal a crescer Nosso canal tá caminhando aí pra 30 mil inscritos Estamos com... Atualmente aí com 22 mil, beleza? Então ajuda a nós Deixe seu like Se inscreve aí Trata esse vídeo como se fosse o seu vídeo Trata esse canal como se fosse o seu canal Beleza galera? É isso aí E vamos lá É isso aí galera Como que vocês estão aí Pra chegada da nova geração aí PS5, Xbox Series X Vários jogos novos aí World of War Ragnarok Vai sair aí Né pessoal Como que vocês estão aí Como que tá o ânimo de vocês aí Pra essa nova geração Tá, é Eu vou falar pra vocês Que eu tô muito ansioso aí Eu tô postando até o vídeo aí Do God of War Galera Eu não ganho a monetização em cima dele Nenhuma galera Porque... Eu não sei dizer porquê Mas ele tem uma adequação aí Eu não ganho a monetização Mas curte lá Pô Eu sou fã de God of War Eu trouxe o vídeo Por quê galera Tem vários vídeos aí De God of War De filme né Que eu falo filme Assim porque parece bem O filme é uma história Completa ali Do Kratos Mas... É... Mas é porque Tinha vários filmes dele Dublado Mas não com uma qualidade boa Então eu trouxe um pra vocês Com a qualidade bem... Bem legal aí Em HD 1080 Então assiste aí Vou tá deixando o link na descrição E beleza galera Já tô chegando perto do local Da maletinha de 25 mil Ok Tá indo lá E eu vou tá ensinando pra vocês Como que faz o bug Entendeu galera A maletinha vai aparecer várias vezes aí Pra vocês Galera Eu falo que esse bug Eu tô gostando de fazer o vídeo desse bug Galera Porque eu utilizo muito ele Entendeu Eu tô jogando GTA aqui galera Que GTA com certeza É um jogo que Nunca mais vai parar de jogar né Mas pode até esquecer um pouquinho dele Assim Ter finalizado Mas sempre vão tá voltando a jogar né Que é um dos melhores jogos aí né Galera De todas as gerações Então vamos aí Isso eu acho que eu parei muito Muito atrás Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês E é um bug que eu utilizo muito pessoal Então por isso que eu gosto de trazer Ele aqui no canal Beleza É o seguinte Pegou aqui ó Tá vendo nesses quatro pontinhos aqui Que tem na tela A linha bem no final Você puxa todo o zoom Aí você vai descer com ele Até nessa curva aqui Na setinha direita Tá beleza Aí você vai marcar no mapa Você vai descer do carro aí galera Você só vai ter que ir nadando Até esse ponto Beleza Não demora Não precisa pegar roupa de mergulho Mas se você quiser pegar roupa de mergulho Também Tanto faz Beleza Pra quem não sabe Onde que tá a roupa de mergulho É Eu vou deixar o link aqui no card Se você quiser também dar uma olhada Passa lá e curte o vídeo E é nóis Vai nadando até lá Beleza Aí eu vou tá ensinando pra vocês Como que faz o bug É bem fácil Bem simples Dá pra você ficar muito 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 rico mesmo Com esse bug Tá ligado E é isso aí Vamos lá E é nóis Ai meu Deus Só demora um pouquinho Só nessa parte de nadar aqui Mas chegou lá em cima Você tá em cima Não vai demorar quase nada Entendeu Galera É um bug Que dá pra você pegar E fazer um milhão Em menos de uma hora Entendeu Vai do quanto você tiver À sua disposição Entendeu Dá pra você pegar um milhão Aí fácil Não precisa nem Não precisa nem zerar o jogo Pra ficar rico Entendeu Só fazendo esse bug aqui Você já fica rico Entendeu Já compra qualquer arma Que você quiser aí Eu queria que eu tivesse Esse bug aqui No GTA Online Seria legal Se eu tivesse Mas não tem Fazer o que Vai ter que fazer As missões Do certinho E vamos lá Vou ver se tá um pouquinho Mais próximo Aqui Tá bem do lado Galera Vocês viram ali Que você não pode Ficar nadando muito Se não Frank Perde o fôlego Aí você já sabe Ele vai morrer No meio do mar No meio do caminho Já tá vendo Já subiu Já perdi o fôlego Ali é melhor subir Dar uma descansada Esperar o fôlego Recarregar Aí continua Mergulhou Galera Bem nessa plataforma Aqui Tá vendo Nesse submarino Aqui ó Chegou em cima dele Você já sabe O que é Chegou aqui Bem nessa parte Você já sobe De novo Beleza Já respira Aí toma um ar Aí vai nadando Um pouquinho Mais pra cima dele Aí eu vou mostrar Onde que fica A maleta Pra vocês Beleza Agora Mergulhou de novo Ao lado Dessa tampa Tá vendo ali Que apareceu A maletinha 25 mil Galera Aí 25 mil Aí pra conta Bem fácil Bem rápido Agora eu vou Tá mostrando Pra vocês Como que faz Pra ela aparecer De novo E você ficar pegando Ilimitadamente Galera Infinitamente Falei errado Beleza Aí você vai pegar Seu smartphone Você vai vir aqui Salvar rápido Você vai dar um save Aí não se você quiser Tanto faz Entendeu Vai esperar carregar Esse save Você vai apertar No start Aqui Aí vem em jogo Vai carregar Um jogo Galera Beleza Opa Calma aí Calma aí Deixa eu ver Se é esse mesmo É esse mesmo Clicou em cima E é o seguinte Aí vai carregar Você vai Vai aparecer No mesmo lugar Que você tá ali No meio do mar Você só vai Afundar de novo E vai tá ali A maletinha de dinheiro Pessoal Eu vou deixar o vídeo Rolando aí Para mostrar Para vocês Mas é isso aí Pode ir Que a certeza Vai dar muito dinheiro Para você Então se você gostou Esse vídeo Já se inscreve No canal Já deixa o seu like E é nóis pessoal Vou deixar o vídeo Rolando aí Só para vocês Acompanharem Mas é nóis Falou E é nóis Legenda por Sônia Ruberti